Sendo bem direta, menopausa. A menopausa chegou para a atriz Luana Piovani. Com 46 anos, acabei de fazê-los, mas já estou na menopausa. E com ela vieram os sintomas. Eu, por exemplo, estou passando agora por aquelas crises de calor. Luana chegou a falar que também está sofrendo com perda de memória e um zumbido no ouvido. Mas será mesmo que a menopausa pode causar tudo isso? A menopausa marca o fim da vida reprodutiva das mulheres. É quando os ovários deixam de produzir hormônios femininos. Com isso, a mulher não pode mais engravidar. E o corpo passa por uma série de transformações. Os primeiros sintomas da menopausa são sentidos geralmente entre 45 e 55 anos de idade. Mas nem sempre mulheres mais jovens estão livres dessa situação. As que tiraram os dois ovários entram automaticamente na menopausa. Algumas mulheres que fazem tratamento contra câncer de mama também precisam induzir essa condição. Em todos os casos, os sintomas são muito parecidos. Ondas de calor e ganho de peso são os mais conhecidos. Mas há outros sintomas que nem todo mundo sabe. Insônia, uma sensação de fadiga extrema, um cansaço, alterações da pele, ganho de peso. O zumbido no ouvido, como disse a Luana Piovani, não é tão comum. Mas também pode ser um sinal de menopausa. Além disso, as mulheres podem ter dores de cabeça, dores nas articulações, ressecamento, insônia, irritabilidade e até esquecimentos.